Boa noite, queria que você fizesse uma avaliação da estreia do Segovia, que é um atleta do país, está chegando agora, uma adaptação toda pela frente, mas hoje ele começou o jogo, se pudesse fazer uma avaliação dele. Teve períodos bons, teve outros menos bons, andou com a equipa, andou ao sabor da equipa. Quando a equipa, mas temos comportamento de linha, esteve sempre bem, fez parte de uma linha alta, uma linha que esteve rigorosa, uma linha que controlou a profundidade, ganhou duelos aéreos, perdeu duelos aéreos, falhou um ou outro passo, mas acertou muitos. Portanto, um jogador que fez aquilo que tinha a ser feito na linha defensiva, e fez-lo com muita dedicação, para mim é um dos fatores que eu gosto muito de ver em campo, é a dedicação com que os jogadores estão e o foco com que os jogadores estão. E eles estiveram focados e estiveram muito determinados naquilo que nós queríamos no jogo.